Olá fazendeiros e fazendeiras sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje voltei com mais visitas a fazenda dos inscritos então já deixa o seu like se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui e bora lá para o vídeo de hoje bom como eu falei para vocês hoje vamos conhecer então ainda mais fazendinhas já estamos aí na parte 10 das visitas então já conhecemos muitas fazendinhas juntos tô adorando conhecer porque é uma forma né de eu também aproveitar para dar várias dicas para vocês e a gente conhecer aí várias decorações então inspirações né para que a gente faça também na nossa própria fazenda o que a gente vê aí de novidade né na fazendinha de outras pessoas então eu vou começar conhecendo junto com vocês hoje uma fazenda nível 34 então vou baixar bastante aqui para encontrar e é a fazenda góis então vamos conhecer bom chegamos aí na fazendinha nível 34 é um nível que já tá de iniciante né para intermediário aí já tá subindo de nível e vejam só que legal que já tem bastante coisa nessa fazenda tem bastante decoraçãozinha tá bem organizadinha aí vejam que é uma fazenda que tá grande né então olha só que a gente tem os animais temos aqui no cantinho algumas frutas animaizinhos de estimação a gente já tem um caminho da casa até o barco veja só com os pisos então fica super bacana aqui temos as máquinas aqui embaixo temos um pouquinho de decoração vejam só que os campos de plantação que tem esse cercado branco também fica super bacana e é uma fazenda que tá expandindo terreno ou seja logo logo vai ter aí uma fazenda ainda maior o que é ótimo porque eu já percebi que é uma fazendeira e um fazendeiro que gosta bastante de decorar e aí tem espaço né para ir colocando ainda mais coisinhas bom a única dica que eu deixo é para deixar aí um pouquinho mais de estoque de frutos porque eu só vi essas e aqui né então assim realmente para não faltar e também para você ter bastante espaço na sua fazenda tem como estar colocando ainda mais algumas arvorezinhas aí de frutos tá legal bom pessoal agora vamos conhecer aí então a próxima fazenda é um nível praticamente próximo desse que a gente tava conhecendo agora e aqui agora nível 40 rafas farm então vamos conhecer bom vejam aí então aqui todos os animais vinhos deste lado temos aí esse piso entre os animais vinhos super bacana aqui atrás animais vinhos de estimação inclusive tem uma quantidade legal aí nada para ganhar bastante bônus de xp inclusive aqueles presentinhos os animais vinhos aqui minha caixinha vermelha trancada frutas já tem aí o cantinho do mel as máquinas aqui embaixo plantinhas né espaço aí das plantações e vejam só o quanto nessa fazenda já conseguiu expandir aí o terreno né já tá expandindo bastante logo logo também fica uma fazenda bem maior gostei bastante da organização tem os animais vinhos e aquilo que um pouquinho né poderia melhorar só é aumentar a quantidade aí de frutas tá legal bom vamos conhecer agora então a próxima fazenda e subir aí um pouquinho de nível também porque a fazenda de agora é uma fazenda nível 51 é o reino de deus da crise então vamos conhecer bom como eu falei para vocês é uma fazenda um nível um pouquinho maior aí já é nível 51 então é uma fazenda que já praticamente expandiu mais terreno também né vamos ver aqui olha só já expandiu praticamente tudo então é uma fazenda bem espaçosa vejam que legal aqui a organização das terrinhas de plantação né que já falei para vocês que é uma opção deixar todas as terras juntas ou fazer dessa forma né tudo separadinho é claro que separadinho ajuda aí na hora de visualizar as suas plantações você pode também aproveitar para dividir o que você quer plantar em cada cantinho então é uma opção de decoração então realmente além disso vejam que em volta tem várias frutinhas aqui temos os animais de ingestimação animais da fazenda outra coisa aqui também é bastante comum a gente ver em várias fazendinhas é né esses arbustos de mel que não estão mais amarelinhas as flores porque são as flores que já ficaram ressecadas então a gente tem a opção aí de tá né eliminando da nossa fazenda com os machados ou então como eu falei para vocês que é comum ver em bastante fazenda é deixar aí de decoração também fica super bacana porque não fica né como a árvore normal de fruto é uma árvore seca marrom fica continua uma plantinha só que agora é uma florzinha branca então de qualquer forma você pode estar utilizando de decoração na sua fazenda se você não quiser eliminar tá legal bom aqui atrás temos esse cantinho de decoração e vejam aí que tem uma quantidade bacana de frutos também com certeza não vai faltar por aqui muito legal fazenda e muito organizadinha agora vamos conhecer a próxima vamos descer um pouquinho nível e agora a gente vai conhecer juntos a fazenda do Gustavo nível 22 bom fazenda bem iniciante né nível 22 aí e vejam que já é uma fazenda que tá evoluindo bastante já tem tudo organizadinho ó animaizinhos de estimação por aqui porém não deixe seus animaizinhos sem ração principalmente quem é nível baixo aí porque precisa né das produções dos animais para colocar aí nas máquinas então se fica faltando você acaba tendo que recorrer ao jornal e gastar suas moedas isso não é bacana aqui temos as máquinas aqui plantinhas espaço né de terra para as plantinhas com o cercadinho e a outra fazenda que também tá bem espaçosa né já limpou todas aquelas árvores secas e tudo mais que vem na nossa fazenda logo que a gente começa a jogar única coisa que senti um pouquinho de falta também foi o estoque de frutos não deixe faltar aí as frutinhas também na sua fazenda bom pessoal agora vamos conhecer a da próxima fazenda vamos subir um pouquinho de nível aí em relação ao que a gente estava agora é uma fazenda em nível 44 aqui da deusa então vamos conhecer bom fazenda super grande né que já tô vendo aqui cantinho de animaizinhos de estimação inclusive tem vários aqui atrás animaizinhos da fazenda aqui aqui embaixo temos as plantações de terra e também várias frutinhas aí na fazenda outra que também tá expandindo aí o terreno então logo mais vai estar ainda maior e aqui cantinho das máquinas tudo bem organizadinho pode estar colocando mais frutinhas né caso você tem aí como se organizar também com os cortantes para futuramente não deixar né não adianta a gente plantar um monte de frutas depois não ter controle sobre isso caso você consiga ter você planta mais um pouquinho aí ainda mais aproveitando a sua fazenda já tá bem espaçosa também tá legal bom agora vamos conhecer a próxima fazenda vou abaixar bastante porque é uma fazenda bem iniciante então é bom que a gente aproveita para ver aí como tá subindo né o nível e se é uma fazenda que tá organizadinha bom vejam aqui então animaizinhos de estimação mais uma vez sem ração não deixem isso acontecer como eu falei para vocês nível iniciante tem que tá produzindo bastante nas máquinas para usar as produções para tá vendendo até mesmo na banca e ganhar umas moedinhas então assim não deixe faltar o leite né o bacon ovos essas coisas bem basiquinhas porque é super fácil tá alimentando os animais afinal as rações só exigem aí as plantações então né tem como a que a gente tá realizando fazenda super ampla uma um ponto super positivo aqui é que embora seja uma fazenda nível 15 já limpou aí toda fazendo praticamente então não tem nada daquelas árvores né aqueles pinheiros tudo mais que tem quando a gente começa a jogar então isso é um ponto super positivo já ter conseguido limpar outro ponto positivo também é que já liberou a maçã né nesse nível então já tem aqui um um estoquezinho de maçã fora isso perfeita fazenda que ela já tá bem ampla única coisa que não pode faltar é as rações aí dos animaizinhos tá legal bom pessoal agora vamos conhecer então a próxima fazenda é uma fazenda nível 35 e é a fazenda da Yasmin então vamos conhecer bom vejam só que bacana essa decoração já já gostei de cara aí já gostei bastante principalmente aqui porque eu adoro né fazer até mesmo lá na minha fazenda em volta das máquinas com esse tipo aí de divisória né de graminha com florzinha que eu acho muito bonitinha e delicada aqui vejam só como que é a organização dos frutos né das árvores então tem uma cerquinha as florzinhas ajuda aí até mesmo na hora de visualizar melhor aí os frutos porque eles estão super organizados aqui atrás também outra coisa muito bacana é aqui em volta do galinheiro as plantações de soja vejam só que além né de ser aí super útil né as plantações em si estão ajudando também na decoração então ficou super bacana aqui além do estoque de frutos desse lado a gente tem várias frutinhas espalhadas pela fazenda também ajudando na decoração aqui em volta das vaquinhas então assim super bacana muito criativo gostei bastante inclusive já tá expandindo aí o terreno muito bacana principalmente pela quantidade de frutos que já tem aí nessa fazendinha agora vamos conhecer a próxima vamos descer um pouquinho nível e agora é a fazenda do lobo no nível 25 bom vejam aí agora duas observações temos frutas secas aqui deste lado e temos frutas novas aqui embaixo assim como eu falei para vocês duas observações a primeira é que embora tenha né secado as frutas antigas ele não deixou de adquirir novas porque geralmente o que acontece é quando a pessoa acumula as árvores secas na fazenda não compra mais até se livrar das antigas e aí acaba deixando faltar então aqui embora ele tem algumas ali né para tá utilizando os cortantes quando ele for tiver tiver aí for liberando ele já tem um estoque novo aqui embaixo então tá ok não vai deixar nada faltar aqui temos aí o cantinho aqui dentro das plantações mais uma vez com divisórios fica super bacana animais de estimação máquinas animais da fazenda esse espaço tá bem espaçoso já já começa a expandir ainda mais aqui a fazenda única coisa é ficar aí atento as árvores secas mesmo tá legal bom agora a próxima fazenda é uma fazenda é em nível 37 é a fazenda batata então vamos conhecer bom vejam aqui mais uma vez uma plantação super organizadinha olha só como fica bem né agradável aos olhos até quando tá tudo separadinho aí porque você consegue né fazer um cantinho só de plantação de milho um cantinho só de plantação de algodão um planta um cantinho com plantação de tomate então assim fica super bacana conseguir separar as plantações ajuda aí no dia a dia e vejam a decoração que legal né um caminho que vai aí das plantações até os animais de estimação e também do barco até a casa então gostei bastante dessa área olha aqui mais uma vez super organizado a plantação de frutos com as divisórias aqui animais da fazenda temos aqui as máquinas inclusive já liberou aí até mesmo todos os fundidores aqui embaixo já estamos aí né expandindo bastante terreno então em breve a fazenda vai estar ainda maior e é isso super organizado e a decoração já tá muito bonita agora a próxima fazenda que vamos conhecer é um nível bem parecido com o que a gente conheceu agora é uma fazenda nível 39 e é o riacho da manta então vamos conhecer bom chegando aí vejam aqui a quantidade de animais de estimação já na entrada então ótimo aqui plantações ó todas organizadinhas tem um murinho em volta aqui já é diferente aqui as condições estão todas juntas então como eu falo para vocês é bem opcional isso né de acordo com o que fica melhor aí para você se você gosta de separar ou se você gosta de deixar né tudo bem juntinho mesmo animaizinhos da fazenda cantinho do mel as máquinas frutinhas aqui embaixo também tá expandindo terreno eu colocaria um pouquinho mais de árvores de frutinhas aí para garantir tá legal bom agora a próxima fazenda é uma fazenda nível bem mais alto né do que a gente tava conhecendo até agora então agora iremos aí na fazenda 84 fazendo do carlinhos vamos conhecer juntos vejam só né claro por conta do nível também já é uma fazenda bem grande né significa aí que já expandiu todo o terreno então vejam só como é realmente grande inclusive tá expandindo aqui embaixo também e tem muita decoração né ou seja geralmente os níveis altos eles investem em bastante coisas para estar colocando na fazenda porque já liberou aí na maioria das máquinas ou seja se tem moedas né conforme vai liberando já vai adquirindo as máquinas novas e aí não fica né tendo que guardar para comprar as moedas somente para comprar as máquinas já pode estar investindo as moedinhas em decoração em decoração aí não estou fazendo então vejam só que legal super colorida tem bastante coisinha olha essa decoração aqui das plantações como ficou bacana aqui um cantinho de animais de estimação as máquinas todas separadinhas e organizadas aí por este piso né esse caminho aqui um super estoque de frutos olha esse cantinho de animais como ficou bonito também e como eu falei para vocês também já tá expandindo o terreno aqui de baixo então praticamente né já é uma fazenda aí que já concluiu tudo né tem aí as máquinas todos os animaisinhas todas as frutinhas então fica muito bacana de jogar quando a gente já chega nesse nível por isso que eu sempre falo para vocês né não desanimem quem tá em nível baixo às vezes fica chateado aí né com a fazenda pequena silva e celeiro cheio mas gente quando a gente vê essas fazendas super grandes né bem bonitas coloridas decoradas dá vontade aí da gente né continuar jogando bastante na nossa para que a nossa logo logo atinja níveis ainda mais altos e a gente consiga né fazer aí decorações parecidas com os outros fazendeiros então fica sempre de inspiração para vocês mais agora continuando aí né na linha de níveis altos vamos conhecer então a próxima fazenda e agora é uma fazenda nível 78 fazenda da rio vamos conhecer bom vejam aí novamente super organização nas plantações de terra todas divididas aqui agora pelo muro de grama temos um caminho aí novamente com pisos da casa até o barco animaizinhos da fazenda as máquinas também super organizadinhas aí cada uma no seu espacinho divididas aí pelo cercado branco aqui atrás temos bastante animaizinhos ó de estimação vejam só que tem uma quantidade bem grande cantinho do mel um cantinho só para os esquivinhos vejam só que legal e aqui embaixo um super estoque de frutos então assim tudo bem adequado aqui ó tem todas as frutas tem mel tem arbustos para os esquivos animais de estimação ajudando aí a ganhar os espelhos bônus máquinas tudo organizadinha assim esse tipo de fazenda né que não tem tanta decoração e tem tudo bem organizadinho é uma fazenda que consegue produzir bastante porque querendo ou não né quando tá toda essa organização assim uma máquina do lado da outra as frutinhas ali juntinhas a gente consegue também né ser mais rápido e ágil também nós produzir por exemplo aqui você já vai de uma máquina para outra na hora da produção você já tem aí seu estoque de frutos não vai te faltar nada para produzir então assim super bacana e bem organizado logo logo vai começar a expandir aqui embaixo né vai tendo ainda mais espaço mas muito bem organizado essa fazenda bom agora vamos conhecer então aí a próxima fazendinha e é também uma fazenda ainda nível alto então agora é uma fazenda em nível 82 e é a fazenda Uchiha vamos conhecer bom vejam só aí uma fazenda agora um estilo diferente né já vemos aí bastante árvorezinhas eu gosto né desse estilo também vejam aí os animaizinhos aqui temos os de estimação aqui embaixo olha só como ficou a plantação de terra aqui onde está com o trigo né uma fileira bem grande ótimo na hora de recolher aí que você só faz assim né e já recolhe tudo e vejam só a quantidade de frutos né então ó começando por aqui olha a quantidade de maçã aqui embaixo um pouquinho de cada fruta ó super organizadinho aqui em cima a gente tem mais frutos animais de estimação aqui também cantinho com decorações e aqui temos as máquinas né como eu falei para vocês tem fazendas que costumam né esconder né digamos assim um pouquinho mais as máquinas com as árvorezinhas e focar mais na decoração também então isso acontece bastante vai de acordo aí com o gosto né do fazendeiro fora isso super organizada fazenda e muitas frutinhas aí realmente não vai faltar bom agora indo então para a próxima fazenda vamos abaixar um pouquinho então de nível pois estávamos aí conhecendo fazendas níveis bem altos agora vamos nível 47 fazenda ml vamos conhecer bom vejam aí máquinas aqui todas organizadinhas deste lado mais uma vez aí o estoque de frutos né consertado que fica super bacana aqui um cantinho do mel plantações aí né separadinhas mais frutinhas aqui o cantinho dos animais olha só como tá ficando super bacana né fica bem grande dá uma impressão aí que a fazenda é bem espaçosa quando faz assim os animais todos juntinhos e ao mesmo tempo o meio mais vaziozinho fica muito bacana aqui embaixo temos os animais de estimação e logo logo vai expandir ainda mais o terreno fora isso muito organizada fazenda olha só as máquinas frutas plantações animais da fazenda muito bacana agora vamos conhecer a próxima fazenda nível 42 então vou abaixar um pouquinho com vocês e a fazenda por do sol vejam só então como foi foi feita a organização das máquinas né ficou até um estilo labirinto aí junto com as divisórias de gramado aqui atrás temos as plantações ó vejam só de terra temos umas frutinhas animais da fazenda animais de estimação fundidores só senti falta mesmo aqui ó das frutinhas em ó cadê as plantações de frutos só tem o de café aqui não deixem faltar aí as plantações de frutos vejam aqui que legal as decorações aí que tem logo na entrada né daquelas status que a gente ganha no vale vai ganhando aí na fazenda também então é muito bacana fica muito bonito muito organizadinha fazenda só faltou mesmo as frutas agora vamos conhecer então aí a próxima fazenda nível 39 e é a fazenda farmland vamos conhecer bom vejam só aí mais uma fazenda cheia de coisinhas né muito bacana olha só que as máquinas com os caminhos entre elas temos algumas frutinhas por aqui aqui atrás as plantações e mais umas frutinhas em volta da fazenda aqui temos algumas decorações ó então entre as máquinas as máquinas não estão todas juntas né nesse estilo de decoração entre as máquinas a gente vê algumas árvores algumas frutinhas então vai ficando bem bacana também nesse estilo animaizinhos de estimação e também é uma fazenda que já tá expandindo bastante o terreno ó vejam só então logo mais né vai ficando ainda mais espaçosa muito bacana fazenda bom pessoal agora então vamos conhecer aí a próxima fazenda que é nível um pouquinho baixo também então vamos ver como que tá né a adaptação aí ao jogo a organização é a fazenda bela farm nível 14 bom mais uma fazenda que praticamente tá toda limpa ó só falta praticamente essa área né ó com os pinheiros que eu comentei com vocês que logo que a gente começa a jogar né vem aí já na nossa fazenda então a gente tem que ir eliminando né com os serrotes machados a pá as pedrinhas com os dinamites enfim para ir né deixando mais espaçosa a nossa fazenda para conforme a gente for subindo de nível e tendo bastante espaço para colocar nossas terras animaizinhos e as máquinas então ó já liberou algumas máquinas estão aqui embaixo tem os animaizinhos de estimação como eu falei para vocês é uma fazenda nível baixo então no nível 14 a gente ainda não consegue nem comprar nenhum fruto o primeiro fruto a liberar é a macieira né das maçãs e se eu não me engano é a partir do nível 15 então logo logo vai conseguir né já ter aí um estoquezinho de frutos começar aí a se organizar fora isso já tá muito bacana a fazenda só pelo fato né de estar bem ampla conseguindo limpar aí né todo o terreno bom pessoal agora vamos conhecer então a próxima fazenda também é uma fazenda um nível um pouquinho baixo é uma fazenda aí nível 25 lindo sol vamos conhecer bom vejam só que também é uma fazenda iniciante mesmo assim tem bastante coisinha ó aqui temos o campinho aí de plantação de terra já tem animaizinhos de estimação ó já tem dois animaizinhos temos algumas frutinhas aqui e aqui temos aí as máquinas aqui os animais da fazenda é uma fazenda que já tá começando a expandir o terreno e olha só aquele monte de pinheiros que eu falei para vocês que geralmente né é muito comum a gente começar a limpar logo que começa o jogo aqui não aqui foi diferente conseguiu manter se é o estilo que você quer fazer né na sua fazenda também fica super bacana né esse estilo mais floresta junto aí a fazenda o que você precisa né só ter mesmo é o espaço para ir colocando suas coisinhas animais e as máquinas que forem liberando como você já tá expandindo o terreno então não tem problema nenhum deixar aí né as arvorezinhas aqui atrás servem aí de decoração logo mais vai expandindo o terreno vai abrindo mais espaço para as futuras máquinas e tudo mais agora pessoal vamos conhecer a próxima fazenda é uma fazenda nível 32 e é a fazenda da Ana vamos conhecer bom chegando aí vejam só que também é uma fazenda nível baixo ainda e já tem bastante coisinha né muito bacana aqui na fazenda olha só a área de máquinas como que tá tem aí os murinhos de gramado e no meio entre elas tem também aí esses pisos né esses caminhos que também deixa aí a decoração super bacana e em meio as máquinas também tem arvorezinhas de frutos então como eu falei para vocês também é super comum e fica super bacana misturar as máquinas com as árvores de frutos porque elas ajudam super na decoração aqui na entrada olha só frutos junto com as luzes olha o cantinho de animais como que ficou bacana aqui o silo com a plantação animaizinhos de estimação mais frutinhas animaizinhos aqui atrás também aqui nesse canto tem uma decoração junto dos animais e aqui estoquezinho de frutos essas árvores logo logo ela retira e vai ficando ainda mais espaçoso principalmente porque em breve pode começar a expandir o terreno e vai ficando ainda maior e mais espaçosa sua fazenda tá legal bom pessoal a próxima fazenda agora que iremos conhecer é uma fazenda nível parecido com a que estávamos é uma fazenda nível 37 e é a fazenda diaz então vamos conhecer bom vejam só aqui como que eu já vi logo de cara a organização né das plantações de terra das frutinhas outra coisa é que além né desse estoque de frutos que está aqui por exemplo dentro do cercado também temos algumas árvores pela fazenda então como eu falei para vocês não precisa ser necessariamente um estoque né de frutos que fique só as frutas em um lugar só você pode estar espalhando entre as máquinas entre os animais fica super legal a fazenda né fica ainda mais alegre então vejam que tem arvorezinhas por aqui esse caminho que ficou super lindo ó do barco aqui atrás da casa e vindo aqui para trás olha só com as pegadas e aqueles caminhos de trilhas de pedras também fica super bacana esse tipo de decoração aqui temos as máquinas e também já está expandindo bastante o terreno ou seja em breve vai ter uma fazenda ainda maior também vai ficando ainda mais legal a próxima fazenda que vamos conhecer é uma fazenda aí nível parecido também então não é uma fazenda super nível alto é a fazenda unicórnio nível 40 bom vejam só aí máquinas deste lado junto com várias decoraçõezinhas ó a gente tem aí esses amarelinhos que são os fenos temos várias florzinhas olha só vai deixando a fazenda aí super bacana aqui um cantinho só para os animais de estimação que fica muito legal também aqui atrás o estoquezinho de frutos está pequeno mas como eu falei para vocês às vezes é conforme a necessidade né e o que você consegue manter para ter os serrotes machados depois né para eliminar quando for ficando seca aí da sua fazenda aqui os animais espacinho aqui de plantações vejam que está usando aí também as valetas de água que são super lindas né ajudam na decoração são muito bacanas e também está expandindo o terreno então logo logo vai ter ainda mais espaço desse lado e aqui olha só o cantinho de decoração muito bacana inclusive olha quantos sapinhos esses sapinhos eles aparecem porque eles gostam aí de bastante coisinha com água então aqui tem essa decoração né aqui a piscina as valetas então isso atrai aí esses animaizinhos tá legal bom pessoal a próxima fazenda que vamos conhecer agora também é uma fazenda nível baixo então vamos lá ver como estão se saindo né é uma fazenda nível 15 agora já é 16 vejam só é a lagoa do lamarão então vamos conhecer bom vejam só que já tem várias decorações por aqui olha só embora seja uma fazenda iniciante ainda é uma fazenda também que tá né limpando aí o terreno conforme a necessidade ou talvez deixe aí de decoração os pinheiros aqui área de animaizinhos temos as máquinas que já foram liberadas olha o cantinho de plantação aí de terra como que tá com cercado também muito bacana e já tem aí várias frutinhas né então olha só as macieiras que é o que já foi liberado até o nível e aí vai crescendo ainda mais a fazenda em breve vai expandir o terreno também então tá super bacana já tem aí bastante coisa nessa fazendinha além também que já tem as decorações bom pessoal a próxima fazendinha que vamos conhecer é uma fazenda aí nível 41 então vou abaixar um pouquinho aqui com vocês e é a fazenda feliz bom vamos conhecer olha só então a quantidadezinha de decoração que eu já tô vendo aqui logo de cara olha só os animaizinhos de estimação utilizou as pedrinhas de caminho ficou super bacana aqui também aqui as máquinas então esse estilo aqui de fazenda é aquele que vai intercalando máquinas animaizinhos frutinhas e decorações vai ficando super bacana só uma observação não deixem aí os animaizinhos sem ração porque elas são fáceis de produzir fazem muita falta nos animais aqui já tem bastante campinho de plantação olha só e também é uma fazenda que já tá expandindo o terreno então logo logo vai ficando ainda maior bom e agora a última fazenda que vamos conhecer hoje inclusive o vídeo já tá super longo é uma fazenda nível alto então agora iremos conhecer aí para encerrar o vídeo a fazenda da Nayara nível 86 então vejam só como eu falei pra vocês nível alto né fazenda ainda maior é claro então vejam só que linda essa entrada né já tem aí logo de cara com as plantações uma super decoração essa árvore é aquela decoração personalizável que a gente vai fazendo de acordo com o nosso gosto e a gente consegue ganhar quando fica entre os três primeiros lá na corrida então super bacana aqui temos um caminho na fazenda vejam só passando do barco até a casa depois passando aqui por trás na fazenda olha só essas decorações aqui muito legais claro que é uma fazenda nível alto então já liberou né tudo que é mais necessário como por exemplo as máquinas então já pode né tá gastando as moedinhas e investindo aí nas decorações que gosta aqui arbustos de mel olha só esse desenho que ela fez que lindo com as pedrinhas né é um pássaro vejam só os detalhes do biquinho dourado aqui o olhinho com a valeta então assim ficou super bacana é uma fazenda espaçosa né então já tem como tá fazendo e como eu falei pra vocês pode estar usando as moedinhas investindo aí nesse tipo né de decoração porque você gasta né um valor alto querendo ou não aqui as máquinas super organizadas também uma do ladinho da outra tem a trilha e vejam só a área de animais fica super bacana fazer dessa forma tinha uma outra fazenda que visitamos hoje que era bem parecida né com os animaizinhos assim ao lado aqui as rações juntinho temos também dois tratores vermelhos que são aqueles que a gente pode ter a possibilidade de ganhar lá nos cartões presentes então vejam só aqui estoque de frutos tudo bem organizado e como eu falei pra vocês por ser nível alto já expandiu tudo lá em cima então começa a expandir aqui embaixo também ainda mais frutos e olha só o cantinho de animais de estimação que legal aqui cantinho até mesmo 12 kg e conforme for liberando ainda mais o terreno tem como colocar ainda mais decorações muito bacana fica aí várias dicas de idéias né inspirações aí pra vocês de decorações e também de organização principalmente pra área de máquinas e área de plantações esse passarinho tá realmente muito lindo e é isso pessoal hoje conhecemos então muitas fazendas eu realmente deixei o vídeo bem longo mas é pra que a gente né consiga conhecer várias juntos vocês não fiquem esperando tanto tempo pra que eu conheça de vocês muitas aí deixam né a tag nos comentários e diz que eu nunca visito mas é por conta disso eu tento sempre separar bastante as fazendas nos vídeos pro vídeo não ficar tão longo porém hoje eu já trouxe várias fazendas então se eu ainda não te visitei por favor deixe sua tag nos comentários que em breve eu irei te visitar também espero que vocês tenham gostado um beijo e até o próximo vídeo tchau